Olá, tudo bem? Eu sou a Rosa Mensageira e eu ia fazer um banho pra mim, tá? Sabe aquele dia que tu acorda meio pra baixo, com a tua energia meio desgastada, né? Sente meio sugado, tá? Sente meio pra baixo mesmo, é essa a palavra, tá? E aí eu resolvi fazer um banho, né? Porque a gente que é do axé sempre tem um coringa na manga pra poder se levantar, porque a gente tem que estar firme, firme e forte sempre, né? Então eu resolvi fazer esse banho e daí eu lembrei, tá? Então eu vou gravar pro pessoal, porque eu já tenho um banho de ervas já no meu canal, mas esse aqui é com algumas ervas diferentes, né? É só pra te saber que tu pode utilizar outras ervas, né? Porque daí a gente deixa um banho específico, mas a gente pode alternar, tá? Então assim, mas antes disso, não te esquece de se inscrever no nosso canal, deixar teu like positivo, compartilhar o nosso vídeo, se for bom pra ti, se esse ensinamento tiver algum fundamento, algum sentido pra ti, tá? Então compartilha e se inscreve no nosso canal, tá bom? E agora eu vou virar a câmera aqui pro banho, tá? Pra te mostrar também que a gente faz, né? A intenção sempre é o mais importante, né? O fazer é o importante, né? E também pra te mostrar essas ervas diferentes aqui que eu coloquei, então se tu tiver elas aí onde tu mora, tá? Usa, tá? Eu sou de Porto Alegre, aqui a gente consegue achar essas ervas que a gente utiliza pra banho com muita facilidade. A gente tem mercado público, né? A gente aqui é um lugar também que é uma cidade que nos bairros sempre tem uma pessoa que planta muitas ervinhas. A gente mesmo sempre, eu tenho algumas coisas em casa também, e sempre a gente tem o costume de cultivar muito aqui. Em Porto Alegre é assim, né? E aqui tem algumas coisas que a gente consegue achar até no supermercado, né? Fresca, a gente consegue achar ervas frescas até no supermercado, então a gente tem essa facilidade. Sei que isso não é comum em todas as regiões, né? E também tem aquela coisa que em algumas outras regiões, as ervas têm outros nomes, né? Isso eu vou fazer também um vídeo pesquisando as ervas que eu utilizo com nomes em outras regiões, tá? Mas, então, não tá legal estar pra baixo, tá? Com a tua energia, aquela sensação de se sentir sugada mesmo. Faz esse banho, pode ter certeza absoluta que tu vai, ó, dar um up, tá? Então eu vou virar a câmera aqui pra ti e me acompanha aqui. Eu já coloquei elas na água, eu vou tirar uma por uma e vou te mostrar e vou te falar quais são, tá? E vou te mostrando aqui, te falando, né? E sempre o que é importante quando tu for fazer um banho, fazer qualquer magia, né? Um banho de ervas é uma magia, porque tu tá, tu... Te preocupa em escolher as ervas que tu deseja, tu lava, tu... Depois tu vai ali macerar, né? Depois tu vai coar, depois tu vai tomar teu banho de higiene, vai tomar teu banho de ervas. Tudo isso requer um ritual que é o que a gente chama de magia. E a magia é isso, a gente transformar os elementos com a intenção, com a seguinte intenção, com aquela intenção direcionada. Isso é magia, tá? A grosso modo, né? Tem, claro, que tem esse significado específico, mas a grosso modo é isso que é uma magia, né? Então, por isso que tem a magia de ervas, tem a magia de outros elementos, né? Mas a intenção tem a magia. Simplesmente uma vela tu consegue fazer uma magia. Eu aqui não tenho firmado vela, porque eu tenho firmado vela ali no meu assentamento, tá? Tanto de Exu quanto do meu Baralodê. E tenho lá nos meus orixás também tenho vela firmada, por isso que eu não firmei aqui no momento que eu estou fazendo. Mas se tu é um lugar, se tu é uma casa que tu não tem nada, né? Tu é um leigo na religião, ou tu simplesmente não tem nada, firme uma velinha branca aqui, um copinho de água, tá? No momento que for fazer, para te fazer um ritual mesmo, tá? Sempre quando for fazer alguma coisa que tem a intenção de melhorar a tua energia, né? Ou adoçar o teu caminho, sempre faz, né? Te prepara, tá? Eu aqui fiz rápido, porque eu só vou aproveitar que eu já vou fazer e vou gravar para o pessoal já para ter uma outra opção de ervas, tá certo? Então, eu vou virar aqui para vocês e vão acompanhando aqui comigo. Tá? Já está aqui no prato. Aqui que é meu cinzeiro. Tá? Eu estou em um lugar bem comum aqui da minha casa, tá? Então, quais ervas eu utilizei aqui? Arruda, né? Essa aqui é a arruda fêmea, porque é miudinha. Quanto àquela com as folhinhas mais largas, é a arruda macho. Pode ser qualquer uma das duas. Loro, tá? Folha de louro verdinha. Boudo. Eu tirei da do galinho, mas essas outras folhas miudinhas são folha de pitangueira. Da pitanga mesmo, da fruta, tá? Folha de pitangueira. Aqui a gente adiciona para a mãe olhar. Malva cheirosa. Tá? Folha da fortuna. Tá? E hortelã. Uns chamam hortelã pimenta, né? Para nós aqui é só hortelã, tá? Então, são essas ervas que eu utilizei aqui. Lavei, coloquei aqui na água. E o que a gente vai fazer agora? Macerar. E o que é macerar? É isso aqui. Esfregar bem. E aqui nesse momento que a gente começa a fazer isso, a gente já começa o nosso ritual, né? E pedindo o auxílio dessas ervas, o auxílio de todos os pais que têm influência aqui sobre todas essas ervas, principalmente pai e o sangue, nos tire toda a carga negativa, todo o peso, toda a energia negativa, toda essa sensação de se estar se sentindo sugada, que seja direcionada, tirada a partir do momento que a gente tomar essa erva. Esse banho de ervas, né? Tomar essa erva não, tomar esse banho. Isso aqui é só tomar de banho, não é para tomar, tomar, né? Tomar um banho do pescoço para baixo, tá? Sempre do pescoço para baixo. Eu nunca indico ninguém a tomar nada na sua cabeça, no seu rio, por quê? Se tu não tem santo, se tu não é de religião, como a gente fala aqui no sul, a gente fala, ah, quando é de matriz africana, a pessoa é de religião. Se tu não é, tá? Tu tem a teoria aberta, né? Se tu é, tu já tem alguém que responda ali, então tu não pode mexer, né? Só quem tem a permissão, tá? Então, por isso que todos os banhos, sempre quando indico, eu nunca indico nada, nada na cabeça, tá? Sempre do pescoço para baixo. Banho doce, banho doce, banho doce, o que a gente faz é sempre quando tu vai tomar teu banho, antes de largar no teu corpo, tu, com a tua mão esquerda, lava três vezes teu rosto, com a tua mão direita, lava três vezes teu rosto. Molha e lava o rosto, molha e lava o rosto, com as duas mãos, tá? No rosto. E a gente vai macerando e pedindo, né? Que os pais nos dê a proteção, nos encaminhe, nos dê mais um dia de firmeza, de luta, né? A gente consiga batalhar sempre. E macerando, macerando e pedindo, tá? As ervas não têm número certo de folhas, tá? O que tu tiver, o que tu conseguir. Porque o segredo também do banho não é a quantidade, é sim o... Essa união, né? Das folhas, cada um com seu poder, né? Cada um que rege um orixá específico, tá? Se tu não for de orixá, caboclos, né? Mas é essa energia da natureza, né? Que tanto orixás quanto os caboclos sempre respondem na natureza. E a gente entrar nessa conexão e conseguir realmente vibrar, né? Mudar a nossa vibração, mudar a nossa energia. Olha os passarinhos. Por isso que eu moro em Porto Alegre, eu moro em bairro. Eu moro na capital mesmo, né? Aqui a gente tem Baçarim, porque a gente é uma cidade bem arborizada. Porque por isso que a gente tem tanta facilidade... Ó, que lindo. Tem tanta facilidade em conseguir, né? As ervas, pelo menos as que a gente usa especificamente. Tudo que eu passo, né? Conhecimento. Não é ensinar, é passar o conhecimento, né? Que a gente tem. Cada um passando um pouquinho do seu conhecimento, né? A gente vai agregando um pouquinho mais na vida de cada um. É tudo que eu aprendi, né? Eu sou aqui do Rio Grande do Sul. A gente aqui é batuque, né? A nação, né? Então a gente passa o que a gente aprende, né? Não há nada de invenção aqui, tá? Então aqui a gente vai macerando, macerando. Até que todas as ervas se desmanchem, né? A seca que é macerar. Então é como se estivesse esfregando uma roupa, né? Mas aqui é diferente que é com a intenção. A gente tem uma intenção de quando tomar esse banho, realmente a nossa energia melhorar, mudar. Com certeza vai mudar, tu pode ter certeza absoluta. Então não tem números específicos de folhas, tá? Um pouquinho de cada erva. Se tu vai fazer só pra ti, né? Se tu vai fazer pra mais pessoas na tua família, na tua casa, né? Daí tu só aumenta as quantidades, tá? Só aumenta as quantidades. Tô contando aqui. Louro. Louro, telã, pitangueira, boldo, malva cheirosa, folha da fortuna e a ruda. Sete ervas, tá? Sete ervas. Então já é um banho diferente do outro que eu fiz. Tá? Que tem no meu canal. Tá? Que tem aqui no nosso canal. E então pra ti tem uma outra opção. Tá? Pra saber que tem como fazer. Não tem por que não fazer. Quando a gente faz um banho de sete ervas, a intenção é essa. Melhorar a energia em todos os âmbitos. Quando a gente faz um banho de uma única erva, aí a intenção é mais direcionada, né? Especificamente pra aquilo. Então essa aqui é pra mudar nessa energia em todos os aspectos. Tá? Principalmente quando sai aquela coisa de realmente, ó. Hoje eu acordei assim. E não é assim. Aqui a gente já tá fazendo bem calma. O importante é sempre fazer isso com calma, né? Pra te fazer bem concentrado. Mas, o que que tu pode fazer, né? Deixa prontinho de um dia pro outro. Levanta, toma teu banho. E toma esse banho de ervas, gente. E vai pra batalha. Vai pra luta. Vai pra guerra. Vai pra rua. Né? E aí tu vai já preparado. Mais forte. Né? Bota a energia realmente renovada e tranquilo. E como é que tu vai tomar esse banho? Agora aqui o que que a gente faz. Né? Vou bacana mais um pouquinho. E vou explicar o restante como é que a gente faz, né? Nosso ritual geralmente sempre é o mesmo pra gente tomar banhos, tá? Deixa eu só parar aqui. Tirar todas as ervinhas. Dá pra macerar mais um pouquinho, tá? Mas aqui vai ficar muito extenso o nosso vídeo. Deixa eu dar uma secadinha aqui. Vou dar uma paradinha aqui no nosso vídeo. Então, voltei aqui, tá? Maceramos, né? Bonitinho o nosso banho, né? Bem intencionado. O que que a gente vai fazer agora? É o segredo de sempre. Cola. Isso aqui é uma tornegrinha. Coador aqui pra nós é coador. Em alguns lugares é peneira que se fala, né? Pode ser qualquer peneira. Pode ser menorzinha também. É que a gente já tem aqui grande, que a gente usa bastante, né? O que que tu vai fazer com essas ervinhas aqui? Joga no verdinho, tá? Pode ser dentro do teu terreno mesmo, dentro do teu pátio. Tá? Numa plantinha que tu tem, se tu mora em apartamento. Tá? Pode ser. Joga na plantinha ali e devolve pra natureza. Tá? Vamos deixar aqui. Parte. E aqui. O que 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 tu vai fazer? Aqui é uma segunda vasilha, né? Fiozinho de mel. Mel. Sempre mel. Tá? E o teu perfume. Tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Misturou aqui. Ó. Tá pronto o teu banho. Tá? E aí, como é que tu vai fazer? Tu vai tomar teu banho de higiene, pegar uma bacia, tá? Que tu caiba dentro, tá? Tomou teu banho de higiene, entra nessa bacia e toma esse banho aqui do pescoço pra baixo, né? Pedindo, né? Que tudo que de ruim, toda energia negativa, tudo que for, tiver te pesando, saia do teu corpo, né? Pra te conseguir te revitalizar, te reenergizar, né? Te renovar, tá? Que as forças dessas ervas, tá? Que consigam te... Melhorar a tua energia, que consigam realmente te trazer de volta, né? Pra te sair pra rua, pra batalha, tá? Essa é a intenção desse banho, tá bom? É um banho de sete ervas também, tá? Sempre a gente procura a energia do sete, né? Se tu não conhece... Ah, eu não consigo, não consigo, não consigo. Três, tá? Três ou sete, tá? São números que têm um sentido, têm um fundamento, né? Tem uma energia específica, tá? E quando te faz tomar esse banho, tu que não é de achete, não tem a tua casa, aquela coisa toda, o que tu vai fazer? Acende uma velhinha branca, né? Um copinho de água, toma o teu banho, o que tu faz com a velhinha? Só apaga, guarda, tá? E o banho que ficou na bacia que tu tava dentro, o que tu faz? Despacha do portão pra fora. Do portão pra fora, pra aquela energia toda ruim sair. Ah, Rô, aqui nós, né? Tá frio. O que tu faz? Pode acrescentar, não é pra esquentar esse banho, pode acrescentar uma aguinha quentinha aqui pra ele ficar morninho. Tomou o banho, não seca o corpo, põe a tua roupa e vai à luta, tá? É um banho que é bom pra tu tomar de manhã mesmo, tá? Ah, não quero, não isso, vai molhar a roupa que eu tô, vai manchar alguma coisa. Toma de noite antes de dormir, então. Te levantar já no pique, tá? Daí pode tomar teu banho de manhã de novo, né? Quem tem esse costume, eu tenho esse costume, né? E vai pra luta, tá? Mas é um banho que é bom tomar de manhã, antes de sair pra rua, tá? Pode deixar pronto um dia pro outro e toma. Pode tomar um dia ou pode tomar três dias seguidos, tá? Então, faz, tá? Deixa eu virar aqui pra mim. Então, assim, desculpa a cara, né? Mas eu quis aproveitar pra fazer, tem que uma gente faz mesmo, né? Vida real, como se faz de verdade, né? Sem, né? Quando a gente faz um vídeo já programado, já tudo prontinho, não. É tudo assim, tá? Faz, faz, com certeza vai te trazer uma resposta, com certeza tu vai trazer, vai melhorar a tua energia, com certeza absoluta. Pode fazer que eu te garanto, tá bom? Então, muito obrigada a todos, tá? Não se esqueçam, eu vou te pedir de novo, te inscreve no nosso canal, me ajuda a crescer aqui, tá? Pra eu conseguir trazer mais ensinamentos pra vocês, tá bom? Deixa teu like positivo, compartilha, né? Pros amigos, pros inimigos, pra todos, né? Todos, é bom, tá todos bem, né? As pessoas estando bem, os inimigos esquecem da gente e os amigos se aproximam mais ainda, não é verdade? Então, muito obrigada a todos, beijo, 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 gratidão infinita, paz e luz.